Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final, que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber. Coletânea de Aivanhov Honran Mikael Aivanhov 14 de julho de 2010 Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Então, se querem, eu lhes apresento todas minhas saudações, todo o meu amor. Então, eu os escuto. Questão! Por que três estrelas estão encarnadas? Quais são suas ligações com as outras nove? Porque há um retransmissor de ancoragem da luz nesta humanidade através dessas três entidades. Do mesmo modo que ao nível dos diferentes círculos que existem. Por exemplo, alguns dos croutons, apelido dado por Aivanhov aos 24 anciões, Pertencem ao que é chamado a linhagem das águias. Nesta linhagem das águias, cujo maior representante é Israel Robindo, Há confrades, diz Israel Robindo, que estão encarnados. Do mesmo modo que ao nível dos croutons, nós tentamos estar, como dizer, sempre estar em relação e em filiação com consciências encarnadas, de modo a ter retransmissores sobre a Terra. Isso é muito importante. Aí está agora ao nível das três estrelas de Maria, como talvez o constataram, como não se deu ainda a localização, nem as funções precisas desses três pontos de consciência, que faltam ao nível da cabeça. E bem, é expresso, não por acaso, porque vocês apenas as terão a partir do momento em que as últimas chaves da luz vibral lhes sejam reveladas. Questão. Quais serão os efeitos do afluxo da luz sobre a consciência coletiva? Bem, é muito simples, vocês o observam já. É o terror, assim como eu o chamei. São as resistências à luz que desencadearão as ações e reações, as mais terríveis. Seja por violências gratuitas, seja também pelo que vão se servir, como sempre, os maus rapazes. Aproveitar de um afluxo de luz para desencadear uma oposição à luz. Então, a oposição à unidade e a reativação da unidade, reativação da dualidade, ou seja, forças de oposição, de confrontação. Assim que há uma luz que aflui na consciência coletiva, se esta consciência coletiva está ainda muito ocupada em jogar na matriz, ou seja, no metrô, trabalho, dormir, é evidente que naquele momento as forças de resistência vão se levantar e provocar certo número de coisas desagradáveis. Agora, a observação que vocês têm ao nível da Terra, ou seja, ao nível dos vulcões, ao nível dos oceanos, ao nível dos sismos, ao nível dos ventos, dos quais falei desde longo tempo, são apenas reajustes e os sinais, como o disseram Maria e Snow, do parto da Terra. Isso, ao contrário, está ligado ao despertar da luz da Terra. Eis que o fogo, como o sabem, o fogo do éter e o fogo do céu, tocaram a Terra há quase dois meses. Agora, não se esqueçam, tampouco, que todos esses eventos acontecem também no interior de vocês, e que vocês também, vocês devem fazer as pazes com vocês mesmos. Lembrem-se o que eu disse, sem gracejar há quase dez dias com relação às duas emoções possíveis, ou a alegria, que conduz a alegria sem emoção, ou o terror. Cabe a vocês escolher o que querem viver. Questão. Quais serão os efeitos do afluxo de luz ao nível individual? Mas é a mesma coisa. Depende do que está aberto em vocês. Se vocês funcionam unicamente sobre o plexo solar, como três quartos da humanidade, e ainda sou gentil, isso vai reativar o emocional. Portanto, os jogos do ego, os jogos de poder, a tristeza, as emoções baixas, as vibrações baixas, e tudo o que está ligado ao terror, aos medos, às feridas. Eu empreguei a metáfora do tapete e da poeira que se escondia. É completamente a realidade. A luz revela e desvenda. Agora, se sua consciência está ao nível de seu ego, centrada sobre o plexo solar, isso pode fazer muito mal, sobretudo se você está numa diligência espiritual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você está numa diligência espiritual, todos aqueles que, aqui, como em outros lugares, tenham aberto o que se chama de coroa radiante da cabeça, esta energia não deve permanecer lá em cima, ela deve descer e subir. É o que vocês vivem aqui, através dos novos corpos. Mas, no sentido da subida, há seres que a bloqueiam, que a fixam ao nível do plexo solar. Então, o que vai acontecer? O afluxo de luz que desce sempre pelo alto do corpo e também alimentado pelo fogo da terra, ao nível da ressonância do cristal, do núcleo cristalino, a terra, vai dar energias que vão subir ao interior de vocês, mas que também vão descer. Essas duas energias devem, geralmente, para estar em unidade, se reencontrar, se casar, se desposar de algum modo, ao nível do chakra do coração e das novas lâmpadas. Mas, se vocês não fazem a passagem do ego ao coração, que deve se fazer nesse momento, o acúmulo de energias se fará ao nível do plexo solar. Portanto, eu os deixo adivinhar as consequências ao nível do ego. É muito simples, é uma história de tubagem. Se as energias não podem irradiar a partir do coração, elas irradiarão a partir do ego ou do poder. Ou seja, através das emoções de natureza pesada, densa e de baixas vibrações. Questão. Como sentir-se essa passagem do ego ao coração vai bem? É muito simples. Há a percepção da coroa do coração. Há o fogo do coração. Há a vibração ou a pressão do coração. Ou não há nada ao nível do peito. Tão simples assim. De outro lado, há a passagem da porta estreita. Portanto, se isso passa aqui, o que acontece? Bem, o estômago vai queimar. Vocês terão dor no plexo solar. Vocês terão emoções negativas. Tristeza. Lágrimas. Vocês terão raivas. Enquanto que, se isso passa, naquele momento, vocês provarão da alegria, da tranquilidade, da serenidade, da plenitude. E isso se realiza nesse momento. Então, as pessoas vão se encontrar em confrontações importantes com elas mesmas. Com seu ambiente nos casais, nas famílias, no trabalho. Pessoas que não poderão enfrentar o que explica o recrudescimento de suicídios, por exemplo. Mas isso vai a seu apogeu, eu diria, no momento em que a cruz se realizar em seu céu, ou seja, em 7 de agosto. Vocês tiveram as premissas, e vocês têm esta semana as premissas, até o dia da unificação da consciência, em 17 de julho. Depois, entre 17 de julho e 7 de agosto, tudo é possível para vocês, a título individual. Como eu diria, é o momento de se apressar para ir na vibração do coração. Questão. Qual diferença você faz entre levar a atenção e levar a consciência? Essa é uma muito boa questão. Levar a atenção é dirigir sua atenção para algo. Levar a consciência é acompanhado da vibração. Eu me explico. Imagine que você leva sua atenção sobre o coração. Será que a vibração se ativa? Se a vibração se ativa, quer dizer que vocês tiveram êxito em levar a consciência. A atenção é uma atenção. Ao nível, por exemplo, da coroa radiante da cabeça, vocês sabem que há certo ponto que a maior parte de vocês percebe. Vocês podem levar sua atenção sobre um ponto. Se esse ponto se põe a vibrar mais, isso quer dizer que a consciência seguiu a atenção. É o objetivo. Mas a consciência não segue sempre a atenção. Mas é uma primeira etapa. O exemplo que se poderia tomar é Coloco minha atenção sobre meu indicador. Ele não se move. Eu coloco minha consciência e decido fazê-lo mover. Ele se move. É similar para as vibrações. É toda a diferença que se trouxe desde os casamentos celestes. E bem antes mesmo, sobre a diferença, por exemplo, quando vocês falam de amor. Falar de amor é muito bonito ao nível da humanidade. Mas falar de amor não é viver o amor. Viver o amor é vibrar no coração. Se não é vibrado no amor, é o amor intelectual ou o amor afetivo. Portanto, não é o amor. É uma transposição do amor segundo sua personalidade. Os maus rapazes brincaram muito no amor sobre esta terra. Eles brincaram com o amor. E, portanto, eles brincaram com vocês nisso. Se não se sente a vibração do coração, uma primeira etapa seria justamente o princípio da atenção sobre o coração? Mas, obviamente, você sente agradável levar sua atenção sobre o coração. Não é por isso que vibra o coração. O que isso quer dizer? Será que os circuitos estão bloqueados? Não, isso quer dizer simplesmente que sua consciência funciona ao nível do ego. É tão simples assim. Quando se diz estar no coração, vocês podem compreender intelectualmente como alguém que vai prestar serviço. Alguém que vai amar no sentido afetivo. Alguém que vai estar no amor e que será gentil, que vai manifestar empatia, eventualmente carisma. Mas será que isso vibra no coração? O amor é vibrar no coração, antes de tudo. Não é uma definição intelectual, é uma vibração bem real. Questão, pode-se ter um coração puro não sentindo a vibração do coração? Infelizmente, sim. Um coração puro é alguém que está na simplicidade, é alguém que tem, como se diz, um coração de criança. Mas a própria matriz tudo faz para sufocar sobre esses seres a vibração do coração. Ter bom coração, ter o coração puro, os conduzirá, obviamente, para um nível vibratório diferente dos maus rapazes. Mas isso não basta. É por isso que insistimos nos aspectos vibratórios. Recordem-se que sempre foi dito que é sua vibração global que os conduzirá para onde devem ir. E há seres que têm um coração muito puro, mas cujo espírito está demasiadamente distante da pureza da personalidade. Pode-se falar da pureza da personalidade e ter bom coração, onde ter o coração puro, no sentido em que o entendem, não prejudica a abertura dos chakras. A abertura dos chakras, mesmo se não saibam como isso se chama, vocês podem chamá-la de coroa radiante ou de outro nome. Se vocês não percebem a vibração ao nível do centro, o que quer dizer? Não se esqueçam que a consciência do ser humano está centrada sobre o plexo solar, sobre a zona emocional. É o nível normal de funcionamento, mas vocês não sentem o chakra girar. Eis que vocês estão habituados. A vibração do coração é uma vibração nova. O fogo do coração é algo jamais vivido na humanidade. Portanto, obviamente, se o fogo chega, não é questão de dizer que não se sente nada. Ele é, obviamente, percebido. Do mesmo modo que os novos corpos, as novas lâmpadas desencadeiam vibrações. Vocês não podem pretender ter o décimo segundo corpo desperto sem sentir as vibrações que são ligadas ao décimo segundo corpo. O ser humano tem tendência a se esquecer um pouco desta noção, porque a vibração não é a vibração etérea. Se vocês percebem uma vibração, o que é que percebe a vibração, mesmo se a percebem com suas mãos, mesmo se a percebem diretamente em vocês? Obviamente, é no cérebro que isso acontece, uma vez que o despertar do Kundalini é um processo que corresponde realmente a algo ao nível do holograma, que é o corpo. Mas a repetição do holograma está onde? No cérebro, portanto, é um processo neurológico. A vibração do coração é também um processo neurológico. Portanto, vocês não podem fingir um processo se não o percebem. Vocês não podem dizer que vocês têm um chakra aberto se não sentem esse chakra. Eu falo dos chakras que estão situados acima do plexo solar. É um pouco lógico, não? Questão. Por que, levando minha consciência sobre o oitavo corpo, espontaneamente, o décimo primeiro e o décimo segundo se ativam? É muito boa a pergunta, porque hoje as energias, já desde vários meses, são excessivamente fortes sobre o décimo primeiro corpo e o décimo segundo corpo. O que isso significa? O décimo segundo corpo está ligado à androginia primordial, é a reunificação dos planos. Como o Miguel disse há três meses, no mês de abril, o fogo do éter tocou a terra. E agora o fogo tocou a terra e não mais o éter, desde o mês de maio. Portanto, sendo dada a conjunção da luz vibral com a terra, isso corresponde à ativação do décimo segundo corpo, para aqueles que têm a ativação da coroa radiante da cabeça. E mesmo se vocês fazem um trabalho vibratório, mesmo só pela minha presença entre vocês, vocês vão sentir o décimo segundo corpo. O décimo primeiro corpo está ligado ao arcanjo Uriel e à reversão, que corresponde à presença antecipada do arcanjo Uriel em sua missão de reversão. É perfeitamente lógico, mas eu afirmo ainda uma vez que quaisquer que sejam as vibrações que vocês tenham no décimo segundo ou décimo primeiro, é preciso a todo custo. A todo custo é muito boa palavra, mas digamos que seja a vibração do coração que domina. Mas é já muito bom ter ativado a coroa radiante da cabeça. É já muito bom sentir as vibrações sobre os corpos espirituais dos décimo segundo e décimo primeiro. Mas é mais importante é o coração, em relação com o nono corpo, porque é de algum modo seu passaporte vibratório. Não se esqueçam que a luz que vem é vibração ou radiação, se preferem. Quando uma radiação chega, vocês a sentem, quer queiram ou não, porque as partículas que vão penetrar o sistema solar são bem concretas, mesmo se não pertençam à sua dimensão. Portanto, elas têm um impacto sobre o conjunto de sua fisiologia e sobre sua consciência ao mesmo tempo. Mas a preparação que lhes deu um amigo é certamente um dos modos mais simples de fazer levar a consciência, a atenção e a vibração sobre o coração. Percebam também que na passagem da vibração, ao nível do coração, quaisquer que sejam as percepções que tenham na coroa radiante, mesmo se alguns de vocês começam a vibrar sobre os doze pontos. Há um processo que foi chamado de fusão, o alinhamento e depois a fusão das três lareiras. Mas, sobretudo, sempre foi dito que o mais importante no limite era ter o coração aberto, porque é nesse nível que acontece o processo de reconexão com o Cristo. Eu os lembro também que o arcanjo Miguel disse que o Cristo, que riste, o mestre da luz, se revelaria em 17 de julho. Não procurem Cristo num corpo encarnado. Não se disse isso, mas se disse que a presença crística se revelaria naquele momento. Questão. Os Diksha podem ser uma ajuda para atingir a vibração do coração? Não, cara amiga. O Diksha é uma preparação que abre ao supramental. Portanto, ele abre a cabeça, mas não é porque a cabeça está aberta que o coração está aberto. A prova é que há muitos entre vocês que sentem a cabeça, mas não o coração. No coração, apenas vocês podem ali ir. Sempre se disse isso. A última etapa. Apenas vocês que podem cruzá-la. Quaisquer que sejam as luzes e quaisquer que sejam as vibrações que vocês atinjam. Quaisquer que sejam os protocolos. Quaisquer que sejam os cristais. Quaisquer que sejam as meditações que fazemos com vocês. Que faz, em especial, um amigo. Vocês devem se aproximar da porta do coração. Mas a porta do coração, apenas vocês podem cruzar e ninguém mais. Aí se é formal sobre isso. Essa passagem é o abandono à luz. É a renúncia à personalidade. É a dissolução da personalidade. O que não quer dizer seu desaparecimento. O que quer dizer que, em determinado momento, a personalidade deve se apagar. Enquanto ela não se apague, você não cruzará a porta. É impossível. O que quer que vocês façam? Questão. Frente ao sol, sinto, por vezes, como uma dilatação no coração. O que é? É uma das etapas prévias. A primeira etapa é, frequentemente, um sentimento de compressão no peito. Surgindo como uma barra transversal ligada à ativação nas primeiras fases do nono corpo. Depois é substituída por uma sensação de formigamentos e de vibrações. A um dado momento, a respiração e os batimentos cardíacos se invertem. Ou seja, a respiração se faz pelo coração. É muito difícil explicar com palavras. É naquele momento que nasce a vibração do coração e o fogo do coração. Mas, já sentir a impressão de ser inflado ao nível do peito, seja na abertura, seja na compressão, é já uma primeira etapa. Depois, vocês receberão, efetivamente, certo número de ajudas que foram dadas pelos cristais. Que lhes serão dadas, ainda, pelas técnicas respiratórias, por diferentes gestos para ativar. Mas, definitivamente, aí também é uma decisão do ego que captula. Compreendam bem que não é um combate que vocês realizam, mas é uma capitulação do ego para passar no coração. É simbolicamente uma renúncia. Vocês aceitam não ser mais nada para se tornar o tudo. Enquanto vocês não realizam essa passagem, vocês não passarão pela porta estreita. Vocês estão quase ali. Quando a personalidade é transcendida, ela está a serviço do tudo? Não, ela está a serviço da existência. Geralmente, sua personalidade está a seu serviço, certamente. Quando a porta do coração é cruzada e o fogo do coração se ativa, vocês penetram esferas de consciência literalmente desconhecidas de vocês. Será, no entanto, que vocês desapareceram como forma? Não, pelo momento. Vocês continuam aí. Mas sua vida se torna diferente porque se desenrola sobre a sincronia, sobre a fluidez, sobre a simplicidade, sobre a humildade. Mas a personalidade capitulou. Ainda uma vez, são palavras. Mas aqueles que fizeram a passagem entre vocês compreendem muito bem o que eu digo. Em contrapartida, aqueles que estão no ego não podem compreender. É lógico, o ego faz tudo para não compreender o que isso quer dizer. Porque ele sabe muito bem o que isso quer dizer. Vejam o paradoxo. Porque o ego está aterrorizado pelo coração. Literalmente, aterrorizado. Porque ele deve, sim, se dar conta que abrir o coração é a capitulação do ego. Quando um pensamento se apresenta, formular, pai, que sua vontade seja feita, pode permitir transcender o ego? É uma abordagem mental. Há quantos seres humanos que disseram sobre a terra, pai, que sua vontade seja feita, que se faça, e que fizeram apenas a própria vontade. O abandono à luz é fazer a vontade do pai. Mas eu os lembro que o Cristo sobre a cruz disse, Meu pai, por que me abandonaste? A verdade está aí. É a crucificação. É o momento em que você entrega realmente e, em verdade, seu espírito ao pai. Mas vocês podem repetir, repetir sem parar, durante milhões de anos. Pai, que tua vontade se faça. E isso não se fará, entretanto. Pois se saberia, não é? Ou isso se veria, em todo caso. Desconfiem das crenças. Eu creio que muitos seres insistiram nisso. Não faça de minhas palavras uma religião, disse o Cristo. Coisa que se apressaram a fazer os humanos, como sempre. Ao invés de viverem o Cristo, eles criaram algo para adorar. Eu insisto. Não há qualquer frase. Vocês podem repetir os mantras de Babaji. O coração se abre apenas pelo abandono à luz. A Nael os manteve muito, muito, longamente nisso. Não é por acaso se lhes falaram há mais de um ano para se prepararem ao que vem. A luz que vem é uma vibração extremamente rápida. Se vocês querem metabolizá-la, incorporá-la, vocês não podem resistir a ela. Vocês podem apenas se abrir a ela. Sem isso, ela os destruirá. Quando digo os destruirá, ela destruirá as suas ilusões. Mas destruir as ilusões faz muito mal. Então, caros amigos, não se esqueçam. As palavras que lhes disse essa noite, com mais seriedade que de hábito, são essenciais. Vocês não podem abrir seu coração enquanto não decidirem. Se vocês me dizem que não está aberto, ainda que tenham decidido, é que é uma decisão do ego, que não capitulou. É tão simples assim. Não há outra alternativa. Não há outra verdadeiramente. Então, eu lhes digo, aprestem-se para ir no coração. Eu os abraço a todos com o coração. E como diria um amigo, meu coração se aperta em seu coração. Até muito breve. Fiquem bem. O Novo Humano Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.